Inicialmente eu gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de poder mais um ano colocar a minha pobre, fraca vida nas mãos de Deus para que dela ele se instrumentalize e me use neste conclave tão abençoado e abençoador que completa este ano 24 anos de fecunda existência. Fico muito grato a Deus porque ao longo desses 24 anos eu pude participar na condição de preletor de 21 deles. Em apenas três, no primeiro, no segundo e no outro, no ano em que eu não me lembro, eu tinha feito uma cirurgia e não pude participar. Mas é uma alegria muito grande poder receber este chamado de Deus e ter a confiança da direção da VINAC para estar aqui ministrando a palavra de Deus. As marcas de um verdadeiro vocacionado por Deus é o tema que me foi proposto para falar aos irmãos nestes 50 minutos de que nós disporemos aqui. E antes de entrar na abordagem de um aspecto específico de um vocacionado por Deus, aquele a quem Deus chama de forma soberana para o ministério da palavra, para ser um arauto, um proclamador da mensagem da salvação, eu gostaria de dizer que, do ponto de vista bíblico e de conformidade com o resgate que foi realizado pelos reformadores no século XVI, a doutrina da vocação, tal como os reformadores resgataram, assim como resgataram outras muitas doutrinas que haviam sido soterradas pelo paganismo, pela idolatria da igreja apóstata da época, nós verificamos que a reforma protestante não inventou nenhuma doutrina, ela não recebeu nenhuma nova revelação do Espírito Santo de Deus, pelo contrário, ela simplesmente retornou às Escrituras Sagradas e começou a resgatar, um a um, aqueles pilares que haviam sido derrubados por uma igreja que, pouco a pouco, foi se afastando do padrão bíblico, do padrão cristológico e do padrão apostólico. E uma das grandes doutrinas que os reformadores resgataram, que havia também sido banida da vida da igreja, ou, se não banida, deturpada, corrompida, foi exatamente a doutrina da vocação. Enquanto a igreja medieval, que se havia afastado dramaticamente da palavra de Deus, focava a vocação única e exclusivamente na esfera religiosa, considerando que o verdadeiramente vocacionado era ou o sacerdote, ou aquele que fazia, entrava para um mosteiro e fazia votos de obediência e de pobreza, e cortava todos os seus laços com a vida social, com a vida econômica, com a vida tal como ela é e como Deus a criou, os reformadores, com ampla chancela e respaldo bíblico, vão mostrar que a doutrina da vocação, ela é extremamente abrangente, e ela opera e atua em pelo menos três arenas, em pelo menos três esferas, que quando nós as observamos, verificamos, que essas esferas, elas constituem a totalidade da nossa vida. Quais sejam a esfera familiar, a esfera da casa, a esfera do lar, a esfera da família, portanto, os reformadores diziam que a vocação de Deus, ela começa a se operacionalizar no âmbito da família, no âmbito do lar, no âmbito da casa, sendo a família uma criação divina. A segunda arena, a segunda esfera em que o vocacionado de Deus é chamado para atuar, é a esfera pública, é a esfera do Estado, então, à luz da Escritura Sagrada, nós somos chamados também para atuarmos nas mais variadas esferas públicas, que constituem a territorialidade da sociedade civil, com as suas múltiplas instituições, e também a esfera espiritual, a esfera eclesiástica, a esfera da igreja. A igreja medieval, como disse, ela valorizava excessivamente essa dimensão eclesiástica, de modo a fazer-nos crer que quem tinha uma vocação sacerdotal, quem ia para um mosteiro, quem fazia os seus votos de pobreza, quem cortava todos os laços umbilicais com a vida do dia a dia, essa pessoa estava verdadeiramente vivenciando uma vocação superior, uma vocação verdadeiramente espiritual e que estava em um plano mais elevado. Os reformadores vão dizer que isso não é verdadeiro, que a atividade que eu estou realizando aqui e agora, ao ministrar uma palestra dentro deste conclave da visão nacional para a consciência cristã, a tarefa que eu realizo quando estou ministrando uma aula na escola bíblica dominical da igreja a que pertenço, ou quando estou no púlpito da igreja pregando a palavra de Deus, ela não é mais nobre, ela não é mais santa, ela não é mais sublime do que aquelas outras tarefas que eu realizo em outras esferas da vida, quando estou ministrando aula na universidade, quando estou orientando um aluno, ou quando estou atuando na esfera da minha casa. São vocações distintas, mas portadoras, cada uma delas, da mesma dignidade, porquanto cada uma delas procede do mesmo Deus. Então, por esse aspecto, os reformadores também colocaram por terra aquela cisão que a igreja medieval também havia construído entre o abismo, entre a vida do sagrado e a vida da esfera secular. Essa dicotomia entre o sagrado e o secular, ela também foi posta por terra, porque os reformadores vão dizer que nós vivemos permanentemente corandel, isto é, na presença de Deus. Então, primeiro ponto, antes de entrarmos na vocação de um homem que foi chamado por Deus para ser um proclamador do evangelho, um proclamador da palavra, precisamos ter a consciência de que todos nós recebemos uma vocação de Deus e faremos muito bem se a atendermos e se a ela nós aquecermos com tudo o que somos, tudo o que temos, porque toda a vocação ela é igualmente santa, porque procede de um Deus que é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Um segundo aspecto que está implicado nesta quarta introdutória que eu iniciei aqui, é que a doutrina da vocação encarada nesta perspectiva mais abrangente, mais multidirecional, ela não tem a ver apenas e tão somente com uma espécie de teologia do trabalho. Não é simplesmente o fato de que eu, estando na universidade, ou você na sua casa, ou você lá no comércio, ou você pintando, ou você fazendo poema, ou você sendo um engenheiro, sendo um trabalhador, qualquer que seja a sua esfera. A doutrina da vocação não tem necessariamente a ver apenas com uma espécie de uma teologia do trabalho, mas ela está diretamente relacionada com a doutrina da providência de Deus. E, de maneira muito simples, porquanto essa é uma doutrina que tem a sua complexidade, o seu aprofundamento, não vamos esgotá-la aqui, evidentemente, mas, de modo muito simples, nós poderíamos dizer que a providência de Deus é o exercício cotidiano da sua mão invisível, mais real, operando no mundo, no universo, de tal modo que todo o plano que ele pré-ordenou desde toda a eternidade está sendo todo o dia desenovelado e cumprido. A providência de Deus é esta mão invisível que nós não vemos, mas é real e opera no mundo de modo a fazer com que o plano que ele traçou seja perfeitamente cumprido. A doutrina da vocação, portanto, ela está umbilicalmente ligada à doutrina da providência. Por meio das múltiplas vocações de Deus, seja na esfera do lar, seja na esfera pública do Estado, seja na esfera eclesiástica, Deus está cuidando, Deus está preservando a sua criação para a sua glória e para o nosso bem. Martinho Lutero costumava dizer que a doutrina da vocação encarada nesta perspectiva, ela aponta para o que ele chamava de a máscara de Deus. Essa era uma metáfora que o reformador Martinho Lutero usou para se referir à doutrina da vocação encarada nessa perspectiva plural à que eu estou me referindo, que é bíblica e que foi resgatada pelos reformadores. Por exemplo, quando nós saímos pelas ruas e nos deparamos, por exemplo, com um carro da polícia ou com um policial que está exercendo uma tarefa de refrear o mal, de refrear a atuação dos maus e proteger os bons, no sentido de proteger aqueles que procuram viver de conformidade com as leis e com a vida da polis, ali nós temos a máscara de Deus no dizer de Lutero. A gente olha e vê apenas um ato de um policial que está cumprindo o seu papel, mas não nos damos conta de que, dentro da perspectiva da vocação, Deus está operando pela instrumentalidade daquele policial a fim de fazer com que o mal e o pecado não sejam tão nefastos quanto poderiam ser. é o exercício da providência. Quando um cientista ateu, cético, blasfemador contra Deus, está lá no seu ambiente de trabalho pesquisando, estudando, desenvolvendo uma pesquisa da qual vai resultar o surgimento de um novo medicamento, de um novo tipo de tratamento para uma doença para a qual até então a medicina não tinha recursos, ali, a máscara de Deus está operando, ainda que pela instrumentalidade de alguém que é ímpio, que é incrédulo, que é cético, que nega a Deus, mas ele nem sabe que é instrumento de Deus para trazer algo que é bom para toda a sociedade. Então, isso dizia Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia que quando a mãe e um pai trocam a fralda de um bebê em casa, quando um agricultor deposita cimento na terra e a aduba, lavra, ara a terra e espera que Deus, pela sua bondade, mande a chuva para que aquela cimento germine, nasça, frutifique, crie raízes e dê fruto para que depois nós colhamos o trigo, o pão, o feijão, o arroz e nos alimentemos e tenhamos o nosso sustento físico, Martinho Lutero dizia que aquela atitude daquela mãe que cuida do bebê em casa ou do agricultor que cuida da terra lá no campo, elas são atitudes tão santas, tão nobres, tão dignas quanto, por exemplo, esta que eu estou agora exercitando aqui ao falar da vocação de Deus dentro de uma perspectiva reformada. Então, esse primeiro ponto é absolutamente fundamental para nós. Essa é uma doutrina que, lamentavelmente, tem sido esquecida, não tem sido tão enfatizada pelas nossas igrejas e, às vezes, nós tendemos, temos a propensão de ainda pensarmos sobre vocação como pensava a igreja lá da Idade Média que se havia corrompido, que se havia afastado completamente do padrão revelacional de Deus. E foi preciso que Deus, misericordiosamente, levantasse homens para promover aquela grandiosa obra do século XVI de reforma e de avivamento, a fim de reconectar a igreja com a escritura sagrada. lembrem-se que um dos pilares fundamentais da reforma protestante foi o sola escritura, isto é, somente a escritura. Quando os reformadores diziam sola escritura, eles não estavam dizendo que o magistério da igreja, que os teólogos, eles não estavam dizendo que a tradição, eles não estavam dizendo que estas demais esferas não tinham valor de espécie é alguma, eles não estavam desdenhando, nem menosprezando, nem dizendo que elas eram realidades completamente desvaliosas, eles estavam simplesmente dizendo que somente a escritura é que era a palavra final em matéria de religião, em matéria de ética, em matéria de moral, em matéria de doutrina, e, portanto, nada poderia se ombrear, nada poderia se equiparar à escritura sagrada, ela era a palavra final, e tem aqueles outros solas que todos conhecemos, o sola gratis, sola fide, solos cristos e sola ideoglória, a Deus somente devemos dar glória. Então, feita essa introdução, tentando trazer para nós, para perto de nós, esta compreensão da doutrina da vocação como uma realidade que procedente de Deus se enraíza nessas três esferas, na esfera familiar, na esfera estatal pública e na esfera espiritual eclesiástica, observe que a vocação, portanto, ela abrange todas as áreas da nossa vida. E, repito, embora essas vocações, elas tenham as suas especificidades, a sua natureza distinta, todas elas são portadoras de igual dignidade, porque todas elas procedem do Deus que nos chama, a fim de que nós sejamos instrumentos da sua providência, aqui e agora, no mundo, para a promoção da sua glória e para a promoção do bem comum. Dito isto, como introdução, eu passo para a segunda parte e agora eu vou me ater de maneira mais específica sobre a vocação exercida por Deus na vida de um homem que foi chamado com a finalidade específica de atuar dentro de uma destas três arenas a que eu me referi anteriormente, a família, o Estado e a Igreja. e eu gostaria de lhe pedir que abrisse a escritura sagrada no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, nós leremos apenas até o versículo de número 8 e a partir desta leitura eu vou tocar em alguns aspectos relacionados à vocação específica que Deus fez na vida do profeta Isaías para que o profeta Isaías fosse um instrumento de Deus dentro da esfera da igreja do Antigo Testamento eu estou usando a expressão igreja para me referir ao Israel do Antigo Testamento o povo de Deus o povo com quem Deus havia feito uma aliança o povo a quem Deus se havia revelado como não somente o criador mas como o redentor o povo a quem Deus deu os profetas o povo a quem Deus deu um sistema sacrificial portanto um povo a quem Deus se revela de maneira absolutamente distinta do que o fizera com os demais povos da terra isso está diretamente relacionado com a soberania de Deus 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 poderia ter chamado os cananitas Deus poderia ter chamado os filisteus Deus poderia ter chamado os amorreus os midianitas mas Deus chamou Israel Deus fez de Israel o seu povo não porque ele fosse um povo melhor do que os outros não porque tivesse determinadas prerrogativas e qualidades que os outros não tivessem pelo contrário era um povo pequeno era um povo pobre era um povo escravo era um povo de coração duro era um povo propenso o tempo todo para pecar e se rebelar contra Deus mas por graça graça soberana e chamado irresistível e eficaz Deus chamou aquele povo para pela instrumentalidade daquele povo e da aliança que Deus fez com o povo Deus trazer o Messias para abençoar todas as famílias da terra então vamos ler esta passagem Isaías 6 no ano no ano da morte do rei no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobria o rosto com duas cobria os pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça então eu disse ai de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça com a brasa tocou a minha boca e disse eis que esta brasa tocou seus lábios a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado depois disso tu ouvi a voz do senhor que dizia a quem enviarei? quem há de ir por nós? eu respondi eis-me aqui envia-me a mim então ele disse vá e diga a este povo ouçam ouçam mas sem entender vejam vejam mas sem perceber torne insensível o coração deste povo endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles para que não venham a ver com os olhos ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados então eu perguntei até quando o senhor ele respondeu até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes e as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada e o senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados mas se ainda ficar a décima parte dela tornará a ser destruída como o terebinto e como o carvalho dos quais depois de derrubados ainda fica o toco assim a santa semente será o seu toco quando nós olhamos para o capítulo imediatamente precedente o capítulo 5 nós vamos encontrar uma descrição dramática tenebrosa terrível da realidade moral e espiritual em que estava mergulhado o povo de Deus o que já nos mostra que Deus vocaciona pessoas para o ministério não em circunstâncias altamente propícias e favoráveis não em circunstâncias altamente convidativas mas em circunstâncias extremamente difíceis o capítulo 5 vai fazer um registro da situação espiritual em que se encontrava o povo e essa situação espiritual de absoluta derrocada e decadência ela é representada por seis ais proferidos pelo profeta Isaías se você olha aí no capítulo 5 você vai encontrar no versículo 8 o primeiro ai é contra um estilo de vida profundamente submetida ao império do ter e do materialismo mais grosseiro as pessoas as pessoas se cercavam de terras e mais terras até que se sentiam os donos do próprio pedaço e consequentemente não tinham nenhum tipo de sentimento para com Deus o segundo ai foi voltado para o hedonismo contra o hedonismo ou seja contra aqueles que erigiram para si um estilo de vida centrado no princípio do prazer absoluto sem freios sem restrição de espécie alguma era mais ou menos o comamos e bebamos que amanhã morreremos o terceiro ai está diretamente relacionado aí no versículo 18 com um estilo depravado de viver ou seja essas pessoas não apenas pecavam elas tinham prazer em pecar e o orgulho delas era o estilo de corrupção radical em que elas estavam vivendo e não satisfeitas de viverem assim elas ainda convidavam Deus para que ele então se apressasse e viesse até elas e mostrasse o seu poder a elas se ele assim quisesse elas viviam mergulhadas no pecado e ainda eram profundamente insolentes o quarto ai era um ai contrário a perda de completo discernimento moral ou seja aqui os valores ficaram completamente invertidos o bem passou a ser chamado de mal o mal passou a ser chamado de bem o que era santo se misturou com o que era corrupto a verdade com a mentira ou seja os valores ficaram de cabeça para baixo parece que essa história de pós-verdade que nós escutamos nos dias de hoje de pós-modernidade de pós-verdade que a gente recepciona assim como algo meio glamuroso como algo muito sofisticado tem raízes muito profundas lá atrás e no coração corrupto do homem o quinto ai foi proferido contra os que se julgavam sábios aos seus próprios olhos e ignoravam solenemente a sabedoria de Deus esses aqui se afeiçoavam se compatibilizavam com aquilo que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos romanos julgando-se sábios presumindo-se sábios não passavam de loucos completos loucos e o último ai foi contra a corrupção das altas esferas estatais principalmente aquela do poder judiciário cujos membros tinham sobre os seus ombros a responsabilidade de julgar corretamente de conformidade com o império das leis que deveria refletir a suprema lei de Deus e no entanto eles se vendiam eles se deixavam subornar e eles justificavam o ímpio e eles puniam o justo e para completar este quadro de completa falência de completa decadência de completa derrocada moral e espiritual muito similar aquilo que nós vivemos hoje em pleno século 21 o rei Uzias morreu e é muito curioso que o texto comece exatamente com esta expressão no ano da morte do rei Uzias vejam meus irmãos eu creio que todos nós que aqui estamos e que muito provavelmente procedemos de diversas denominações de diversas igrejas locais todos nós aqui penso eu que cremos que a escritura sagrada ela conquanto tenha sido escrita por homens como eu e como todos vocês aqui pecadores em última análise ela foi escrita soprada ditada supervisionada pelo Espírito Santo de Deus de tal modo que esses homens 40 número de 40 em quase 2 mil anos nas mais diversas circunstâncias eles foram de tal modo guiados pelo Espírito Santo que aquilo que eles escreveram sendo o registro da revelação de Deus tornou-se um registro inspirado inerrante infalível normativo autoritativo de modo que nós recepcionamos como regra única de fé e de prática para nós palavra de Deus então quando o Espírito Santo diz aqui no ano da morte do rei Uzias essa expressão ela é muito importante porque além daquele quadro de corrupção generalizada representado pelos seis aís proferidos pelo profeta Isaías o rei Uzias havia morrido se você voltar os seus olhos não vai dar tempo fazermos aqui e agora mas em casa depois você vá ao livro dos reis vá ao livro das crônicas e estude um pouco a vida do rei Uzias e você vai constatar que esse rei ele era um rei muito amado pelo povo porque ele foi um rei que do ponto de vista político administrativo ele foi um rei operoso ele cuidou de aspectos bélicos cuidando da segurança de Israel contra as demais nações ele foi um rei que cuidou de construir torres de proteção da cidade ele cuidou de problemas hídricos ele cuidou de problemas agrícolas ele foi um rei operoso um rei digamos assim muito ativo do ponto de vista do exercício da sua função monárquica mas lamentavelmente ele termina os seus dias de maneira corrompida rebelde ele se ensoberbece ele tem o seu ego engordado pelo excesso de bênçãos que lhe foi concedido por Deus e ele resolveu peitar a Deus e ele entrou do templo e resolveu oferecer sacrifícios que não eram da sua responsabilidade da sua competência não era da alçada do rei oferecer sacrifícios senão do sacerdote e quando ele entra no templo para oferecer sacrifícios ele é combatido pelos sacerdotes que tentam dissuadi-lo daquela loucura que ele estava fazendo se conflitando deliberada e conscientemente contra a lei de Deus ele não estava oferecendo sacrifícios por equívoco ele não estava tendo uma boa intenção mas movido por um desconhecimento das regras ele sabia que não era tarefa dele oferecer sacrifícios e por causa da sua consciente deliberada desobediência a Bíblia diz que Deus o feriu com uma lepra já pensou? Deus é justo juiz e a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias a ira de Deus é uma doutrina que também precisaria voltar para as nossas igrejas para os nossos púlpitos entendermos que o nosso Deus é um Deus que se ira contra o pecado e Deus se irou tanto contra os dias que o feriu de lepra e no contexto do antigo testamento o leproso ele tinha contra si não apenas o flagelo da doença propriamente dita mas o flagelo da exclusão social ele não podia ter uma vida em sociedade ele tinha que ficar afastado de tudo e de todos e esta foi a realidade de os dias ele termina os seus dias completamente afastado dos arraiais de Israel então é um contexto de caos é um contexto de corrupção é um contexto de pecado corrupção generalizada inversão de todos os valores além disso havia uma espécie de acefalia política e administrativa com a morte do rei então era o caos parecia o fim parecia que Deus havia sido removido do seu trono e o mundo estava assemelhado a uma espécie de nau sem timoneiro ou um avião sem piloto como muitas vezes nós nos sentimos assim a realidade parece tão confusa tão deturpada que a gente fica a gente se pergunta onde está Deus não somos tentados muitas vezes a pensar assim pois meus irmãos é neste contexto que Deus chama Isaías que Deus vocaciona Isaías que Deus faz um chamado para que Isaías vivesse o seu chamado num período de caos de miséria de pecado de suborno de corrupção de inversão de valores e de uma verdadeira acefalia política com a morte do rei Deus chama Isaías num contexto de grandes dificuldades para realizar a sua obra a sua tarefa e ser nas mãos de Deus um instrumento para o cumprimento da sua boa perfeita e agradável vontade e eu quero destacar quatro características que à luz deste texto quatro marcas que à luz deste texto apontam para alguém que é verdadeiramente vocacionado por Deus para o exercício de uma tarefa específica aqui no caso de Isaías a tarefa de alguém que foi chamado para ser um proclamador da palavra um pregador um anunciador das eternas verdades de Deus primeira marca de um vocacionado você é um vocacionado você está sendo chamado por Deus para o ministério da palavra para o ministério pastoral para ser um presbítero sobre cujos ombros vai pesar a responsabilidade de pastorear almas imortais pelas quais Cristo deu a sua vida e nas quais o Espírito Santo habita e que foram alvos do amor eterno de Deus primeira coisa que este vocacionado precisa ter como Isaías experimentou aqui o verdadeiro vocacionado ele precisa ter uma visão de Deus ele precisa ter um real e profundo conhecimento de quem Deus é quais são os seus atributos porque ele está sendo chamado não é por um ser qualquer mas é pelo Deus todo poderoso e quando eu digo que o vocacionado ele precisa ter uma visão de Deus não me entendam no sentido de que eu estou dizendo que ele precisa ter uma vocação uma visão idêntica a de Isaías não estou me referindo a isso porque eu creio que aqui foi uma visão específica dentro de um chamado específico que Deus deu a Isaías para mostrar a ele algumas verdades que ele precisava as quais ele precisava ter acesso para o exercício dessa vocação mas eu quero dizer que um verdadeiro vocacionado ele precisa ter um conhecimento profundo de Deus e eu diria que hoje na igreja brasileira vamos dizer assim é algo de que nós carecemos profundamente de ter um verdadeiro e profundo conhecimento de quem Deus é e quais são os seus grandes atos na história quando Isaías vê a Deus aqui Isaías vê pelo menos algumas verdades sobre Deus primeiro Isaías vê percebe que Deus é santo 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 e tão santo que nem mesmo os serafins que são seres muitíssimo mais poderosos do que nós que não temos poder nenhum e que assistem diante de Deus nem mesmo os serafins poderiam fitá-lo tiveram que cobrir os seus olhos cobrir os seus pés e voar diante da sua presença a segunda verdade que este vocacionado aqui contemplou por meio do chamado de Deus foi que Deus é onipotente que Deus é majestoso é detentor de todo poder e de toda glória veja havia um quadro de caos absoluto de derrocada espiritual completa de acefalia política e no entanto o Deus que estava vocacionando o profeta era aquele que estava assentado num alto e sublime trono e que portanto detinha nas suas mãos o controle absoluto da história não somente do seu povo não somente da vida do profeta mas de todo o universo este é outro aspecto fundamental que deve fazer parte da vida do vocacionado mas uma terceira característica aqui é que este Deus que é santo que é absolutamente puro e reto em todo o seu caráter em todos os seus atos que é todo poderoso que governa sobre tudo e sobre todos ele é um Deus gracioso redentivo misericordioso que provê salvação tanto é que na experiência de Isaías aqui logo depois que Isaías vê a Deus imediatamente Isaías vê a si mesmo e é interessante observar que nos capítulos precedentes particularmente o capítulo 5 Isaías está proferindo uma palavra de contestação a vários tipos de pecado os seis aes a que eu me referi anteriormente mas aqui e agora quando ele contempla Deus na sua santidade no fulgor da sua pureza absoluta Isaías também tem uma visão de si mesmo e a visão que ele teve era de alguém impuro era de alguém que habitava no meio de um povo igualmente impuro era de alguém absolutamente carecente da graça de Deus isso leva Isaías a depor as armas da justiça própria e de qualquer suposto mérito que porventura ele pudesse reivindicar diante do Deus que é pura graça mas por último Isaías também contempla que esse Deus que é santo esse Deus que é gracioso esse Deus que é todo poderoso ele é também aquele que é absolutamente soberano no tocante a salvação dos perdidos pecadores normalmente este versículo de número oito eu acredito que você já o deve ter visto enfatizado em reuniões missionárias eu nos meus primeiros passos de fé por muitas vezes em muitos cultos em cultos ditos missionários eu via esse texto sendo lido o capítulo versículo oito eis-me aqui envia-me a mim nesse sentido mais amplo missionário mas se você observar aqui detidamente a partir dos versículos subsequentes até o treze que nós lemos nós vamos constatar que o chamado de Deus para Isaías foi um chamado extremamente duro extremamente difícil para qualquer vocacionado o que Deus está dizendo a Isaías é que ele vai pregar para um povo e a sua pregação ela vai produzir endurecimento eles vão escutar ouvir mas eles não vão escutar no sentido de discernir com clareza essa mensagem eles vão olhar mas eles não vão ver no sentido pleno e eles não vão entender o suficiente para que esta palavra produza arrependimento fé e vem acompanhada de uma conversão a Deus e o profeta quando escuta esta descrição de Deus ele fica perplexo e ele pergunta até quando senhor até quando isso vai acontecer eu vou pregar e os corações vão estar endurecidos os olhos cerrados cegados os ouvidos entorpecidos para a verdade até quando e o senhor dá uma série de respostas aí que vão do versículo 11 até o versículo 13 mas ele diz que no final ele diz assim ainda fica um toco assim a santa semente será o seu toco a salvação meus irmãos é uma prerrogativa exclusiva do senhor o vocacionado chamado por Deus para este fim específico notem que nós introdutoriamente falamos da vocação do sentido mais amplo a vocação nas esferas da família na esfera pública e na esfera religiosa mostramos como a luz do resgate promovido pelos reformadores a doutrina da vocação ela é uma doutrina muito mais ampla e nos diz que em todas as áreas para as quais Deus nos chama essa vocação ela é santa essa vocação ela é boa essa vocação ela tem as suas especificidades mas elas são santas porque procedem do Deus que é santo aqui nós temos uma vocação específica um homem que foi chamado de maneira específica para cumprir um ministério específico qual seja o de proclamação da palavra de Deus o de contestação de confrontação do pecado do povo com vistas a levar o povo ao arrependimento ainda que fosse esse toco esse remanescente fiel para demonstrar mais uma vez que esta é uma obra somente passível de ser feita na plena confiança desse Deus que é santo que é poderoso que é gracioso e redentivo e que é soberano é ele quem opera o querer e o realizar de conformidade com o seu poder meus irmãos muito ainda haveria para ser dito a respeito desta tão preciosa doutrina da vocação que tem sido lamentavelmente um tanto esquecida nos nossos dias mas precisa ser redescoberta como foi lá no século XVI pelos reformadores quando eles disseram que todos nós seja no ambiente da casa seja nas esferas públicas seja na vida doméstica da igreja seja na vida eclesiástica todos nós recebemos de Deus uma vocação que é digna que é santa que é nobre e que deve ser vivenciada para o seu louvor para a sua glória e para o bem comum de todas as pessoas que esta doutrina da vocação ela possa ser redescoberta por nós em pleno século XXI e cada um de nós cada um de nós possa responder a Deus com fé com obediência com serviço e com adoração como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 7 cada um permaneça na vocação para a qual foi chamado que cada um tenha a sensibilidade para perceber onde Deus para onde Deus o está chamando e poder dizer mesmo em circunstâncias tão adversas como disse Isaías envia-me a mim Senhor ainda que a tarefa fosse tão difícil tão desafiadora quanto aquela para a qual Deus o estava chamando mas ele respondeu com obediência com disposição e com fé mesmo tendo depois experimentado duro sofrimento mas é precioso sofrer estando no centro da vontade de Deus que é boa perfeita e agradável e cada um de nós responda com fé e obediência a vocação para a qual Deus nos tem chamado ao Senhor toda honra toda glória e todo louvor amém